Olá meus amores, segundo vídeo do dia, não liguem, só modifiquem uma coisinha básica é que eu estou a aproveitar por dois motivos, um, porque não tem barulho da obra do lado não, por alguns motivos, um, não tem barulho da obra, dois, as filhas não estão, o marido não está, e porque eu estou a utilizar uma camara emprestada, pois é, o meu primo esqueceu aqui em casa a camara deles, então eu estou a utilizar, então o vídeo de agora e de hoje é para vos mostrar as minhas botas, eu não vivo sem elas durante o inverno, é assim, gosto muito de botas, compro quando tem necessidade, mas gosto principalmente do fato de comprar botas só assim de tempos em tempos, eu postei no meu blog, falei aqui, aliás mostrei no último vídeo de compras, que eu tinha comprado umas botas, sim, essas, porque eu tinha a mesma necessidade de umas botas, e porque lá, nada mais, eu não tinha nem umas botas aqui, mas então hoje, eu estou a fazer assim umas limpezas, arrumações, organizações e tal, vou vos mostrar as minhas botas, eu adoro botas, então, eu vou vos começar pelas mais antigas, acho, e depois, vou vos começar por estas aqui, que são as minhas Hugs, são as minhas de guerra, eu considero elas de guerra, por quê? Porque elas vieram comigo, vieram comigo? Não, vieram no ano seguinte, elas vieram nos Estados Unidos, eram botas que eu usava nos Estados Unidos, antes de eu sair dos Estados Unidos, e eu saí dos Estados Unidos em 2011, 2011, imaginem, tenho essas botas há esses anos todos, sim, vieram para aqui em 2012, acho, 2013, mais ou menos, e em todos os invernos, essas são as minhas combatentes, eu gosto das Hugs, por causa disso, aliás, eu gosto dos sapatos, que a gente paga um bocado mais caro por elas, essas estão acima de 100 dólares nos Estados Unidos, acima, não tem assim o preço próprio, o preço exato, mas que são para o inverno, meus amores, são ótimas, 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 por acaso, estas aqui, eu já tenho outras, mas já estão nos Estados Unidos, e estas aqui são assim, as minhas queridinhas, porque foram as primeiras Hugs, estão assim velhinhas, mas eu adoro elas, depois, para além das Hugs, tenho também estas botas aqui, da Aldo, também comprei nos Estados Unidos, quer dizer que estas botas têm mais de 5 anos todas, estão ótimas, 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 dá para usar o inverno todo, ainda, e assim, eu gosto do fato de poder reusar as coisas, paga-se um bocado mais, mas elas duram, assim, muito tempo, claro que elas estão meio sujinhas e tal, por isso é que eu até tirei do armário para limpa-las, a todas, e eu adoro, preço, meus amores, como são muito antigas, não sei, pois tenho outras, que são das Sketches, também são dos Estados Unidos, e são ótimas, são assim, bombazinho, claro, aqui já está meio antiguinho e tal, são bombazinho, mas quando eu, assim, tenho que sair rapidamente, são essas babies aqui que eu uso, só para vocês verem esse detalhe aqui, assim, de cornucópios e flores, é bem, 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 a minha cara, o meu estilo, eu adoro sapatos com detalhezinhos, depois, mais antigas, pois é, não há inverno sem chuva, pelo menos aqui em Portugal, quase todos os invernos, a ansiedade de ter botas de chuva é muito grande, eu tenho um grande problema, comprar botas de chuva, qual é? Tenho pernas grossas, não é muito fácil encontrar, e eu como não tinha nenhuma botas de chuva, quando eu comecei a passar muitos invernos cá em Portugal, tive de comprar estas botas de chuva, e eu encontrei estas na Aldo, adoro as tampa delas, adoro, 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 adoro essas botas, e são as minhas queridíssimas para chuva cá, são as galochas, como se chamam aqui, nos Estados Unidos, simplesmente botas de chuva, né, depois, um ano que eu quis ter botas pretas, e andei à procura, então encontrei estas, infelizmente estas não são daquelas até o joelho, ou acima do joelho, elas são altas, mas depois dobram, por si, essas são da Fly London, tem assim um bom saltinho, e como vocês veem, eu calço bem elas, são de camurça, e são super confortáveis, eu sou mesmo fã de botas, gosto de botas nessa época, adoro usar botas, e aí, então, estão aqui estas, que também vão me durar anos e anos, depois, estas aqui vocês já conhecem, dispensam apresentações, e assim, eu calcei uma vez, já, a única coisa que eu não gostei muito, é o facto de eu não ter calçado com meias, e estavam malei, já era um bocadinho, mas fora isso, vocês sabem, né, são queridinhas, também são de camurça, como eu não tinha aqui, aquelas também são pretas, mas não tem nada a ver, estas estão super na moda, então, já sabem, nos últimos dias que eu fiquei na Alemanha, começou a fazer muito, mas muito frio mesmo, e foi num dia que eu calcei aquelas outras botas que não estavam confortáveis, como eu tinha passado pela Primark, então, apanhei estas aqui, super baratinhas, super quentinhas, para viajar são super confortáveis, e eu vim para Lisboa com elas nos pés, e amei, é assim, para viajar com crianças, principalmente, durante o inverno, nada melhor do calçar sapatos confortáveis, e estas aqui são super confortáveis, foram super baratinhas na Primark, e estão aqui fofinhas, não tem nada a ver com as rags, claro, mas são parecidas, e é isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostarem, não se esqueçam de deixar um like, bem gostoso para mim, se ainda não estão inscritos no canal, o que é que estão à espera, inscrevam-se para fazer essa família crescer e para estarem a par dos meus vídeos, estou a tentar fazer dois vídeos por semana, tive um contratempo a semana passada, mas, no entanto, volto o ativo novamente esta semana, espero que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo, tchau!